Quais as três vitaminas que mais caem no Enem? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Fala, gigantes! Tudo bem com vocês? Galera, antes de começar a nossa aula, já queria convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui embaixo. É muito importante, porque muitas vezes as redes sociais não avisam vocês quando eu posto um vídeo lá no Instagram, quando eu posto um vídeo aqui no YouTube. Então a gente vai ter uma semana que vai preparar vocês para o Enem, vídeos de curiosidade, a gente vai liberar material, então vai ter muita coisa que nesse grupo eu posto lá e o cara fica sabendo antes para clicar e não perder nenhum vídeo, tá? Então participa desse grupo. Bora começar a falar das três vitaminas que são importantes para o Enem. Quando a gente fala de vestibulares em gerais, a vitamina D é uma vitamina que aparece muito, mas quando a gente fala de Enem, tem que ficar de olho na vitamina A, que você vai lembrar de cegueira noturna, cegueira... O que tem a ver cegueira noturna, eu fico cego no escuro? Por quê? Galera, não sei se vocês sabem, mas você tem cones e bastonetes. Isso já até caiu no Enem. Cones está relacionado, lá na tua retina, à visão colorida. Então se você erra muito para de manhã, você tem a visão colorida. e os bastonetes visão preta e branca, tá? A visão preta e branca é muito interessante à noite, porque a gente tem que conseguir diferenciar coisas quando está um pouco escuro, tá? E a vitamina A, ela ajuda a formar os bastonetes, porque ela ajuda a integrar uma proteína chamada de Rodopicina. Então, de novo, vitamina A ajuda a formar os bastonetes. Carência dela não forma bastonetes, tem dificuldade de enxergar à noite. cegueira A, noturna A, também a vitamina A é muito importante para os olhos, é muito importante para a sua pele, tá? Não é à toa que ela é chamada, a carência dela pode deixar a pele seca, pode deixar os olhos secos. Não é à toa que ela é chamada de AXEROLFITOL. AXEROLFITOL, que é isso que quer dizer isso? Bora traduzir? A na biologia quer dizer sem. Cheiro na biologia quer dizer o quê? Seco. A, sem, cheiro seco. E OFITOL quer dizer olho. olho, oftalmologista. Sem cheiro no olho, Kennedy? Não, calma. É sem, seco, é secura nos olhos. Por quê? A carência dessa vitamina pode provocar secura nos olhos. Os olhos podem ficar secos. A vitamina não vai deixar os olhos ficarem secos. Olha que legal. Outra vitamina importante, com certeza, é a vitamina D, que você tem que estar de olho de sol, 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 sol. Pense em sol, vitamina do sol. Quer dizer que no sol tem a vitamina? Não, galera. Lembra que na tua pele você tem o colesterol, que em contato com o sol, você pode transformar esse colesterol em vitamina D, tá? Em vitamina D. Não esquece. 7-D-Hidrocolesterol, já caiu uma vez em prova de uma forma mais específica. A vitamina D é muito importante na absorção de cálcio e fósforo. Por isso que a carência dela pode provocar, na infância que a gente chama de rarquitismo, pode provocar osteoporose, osteomalácia. Isso que pode cair em prova, tá? Outra vitamina que eu considero também muito importante, terceira e última, é a vitamina C. A vitamina C, você tem que lembrar do ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Ela não é uma vitamina que é armazenada no nosso corpo. Só lembra pra mim. A gente tem uma aula, eu vou deixar aqui embaixo, uma aula completa de vitaminas aqui no YouTube. Isso aqui é uma revisão rápida. Quais são as vitaminas que são armazenadas no nosso corpo? São as lipossolúveis, são armazenadas com gordura. Você vai lembrar de queda. K-E-D-A. Queda, queda. Kennedy, dá? Não, nada a ver. Queda, 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 queda. Quais são as vitaminas que não são armazenadas no nosso corpo? C e complexo B. C e complexo B. São as hidrossolúveis. Você perde com a água. A vitamina C, você não armazena. Precisa todo dia da vitamina C. Ela é muito importante pra integridade dos teus vasos sanguíneos. É por isso que a carência dela pode provocar um sangramento de gengiva, perda de dente, que há muito tempo, em grandes navegações, quando as pessoas ficavam sem essa vitamina C, ocasionava o que a gente chama de escorbuto. O que é o escorbuto? O que é o sangramento na gengiva? A gengiva sangrando é o escorbuto. A vitamina C também ajuda a absorção de ferro e ajuda a tua imunidade. Não esquece, essas são as três vitaminas que você tem que ficar de olho no Enem. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, seguir o canal e já olhar o próximo vídeo. Beijão pra vocês.